Essas imagens mostram quando a vítima corre da calçada para a rua. Um homem aparece em seguida. Ele joga a moto de propósito em cima da mulher que cai no asfalto. Em seguida, um carro aparece na imagem e para logo em frente à moto. O motorista sai do veículo e está com uma arma em punho e rende o criminoso. Ele impede que o suspeito fuja do local. O homem do carro com uma arma na mão é um segurança que trabalha com a vítima. A mulher é operadora de caixa em um supermercado. O fato aconteceu no domingo passado, mas as imagens só vieram à tona agora. A vítima está neste hospital. Na porta da unidade, a amiga da operadora de caixa, que tem medo de mostrar o rosto, aguardava ansiosa por informações. Ela estava preocupada com o estado de saúde da atendente de caixa, que precisou passar por algumas cirurgias. A mulher de 30 anos deu entrada na emergência do Hugo, depois de ser atropelada pelo ex-companheiro. A vítima quebrou as duas pernas e fraturou a bacia. Dois meses atrás, ela me ligou falando que ele tinha falado, que ele arrumou o número dela, que ele ia quebrar as pernas dela. Eu vou te deixar na cadeira de roda, se você não ficar comigo. E foi o que ele fez. Ele cumpriu com a promessa. Cumpriu com a promessa dele. Só que no domingo ele falou que ia matar ela. Vítima e agressor se conheceram no Tocantins. Tiveram um relacionamento que durou quatro anos. Mas com o passar do tempo, o homem foi mostrando um lado agressivo. Passou a ameaçar e bater na companheira, que chegou a ganhar uma medida protetiva na justiça que nunca foi cumprida. Cansada dessa situação e com medo de algo pior, ela decidiu deixar as duas filhas pequenas com a mãe e fugir para a Aparecida de Goiânia. Uma liberdade que durou apenas sete meses, até que o ex-companheiro conseguiu encontrá-la. A gente morava no Jardim Cristal, ela foi para o Ipanema, morando perto do serviço dela, mas mesmo assim ele descobriu ela. Eu, particularmente, eu não sei, né? Não sei se ela ficou com medo de contar para a gente, porque ela tem medo dele, né? Tanto que ela veio embora para cá por causa do medo dele. O homem tem 22 anos. Sem aceitar o fim do relacionamento, novamente passou a ameaçar de morte a atendente de caixa. Estou com muito medo mesmo dele sair de lá. Eu queria que ele ficasse lá, eu quero justiça.